Vai, 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 vai. Já volta a baixo a mim vai. Assim também! Aquecadinho na tua acertura A noite inteira estar atado junto a ti Quero meu corpo no teatro se abraçar Passar de gosto ao colar até o dia amanhecer Aquecadinho na tua acertura A noite inteira estar atado junto a ti Quero meu corpo no teatro se abraçar Me usar de rosto colado até o dia clarear No teu ouvido eu quero um gosto, um desejo No teu sorriso eu sinto um cheiro de mar No teu ouvido eu quero falar baixinho Tô querendo trocar e eu estou doidinho para te amar É que eu digo na tua acertura A retinta é estar atado junto a ti Quero o meu corpo, o meu corpo se abraçar Passar de rosto colado até o dia amanhecer Eu vou dançar, sou pura, sou pura Baby, baby, baby Oh, 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 oh É que eu estou doidinho para te amar É que eu estou doidinho para te amar Oh, 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 oh É que eu estou doidinho para te amar Tanto é cultura, baby, baby, baby Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamos andar sem beira Oh, 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 oh Eita, o rio me chama Espera, a magia é no ar Um beijo, se acertura Os outros aos como tudo Oh, 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 oh É que eu sei que não vai chegar Tomate com o ferrado e de taraboa o 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